A Lua da Morte, gol! A gente avisa a goiá! A gente vai se ver o seu goiá! Na Lua da Morte, vamos falar então um pouco sobre essa gestão do Grêmio que está afetando o time dentro de campo. Ontem a gente viu um Grêmio completamente desfigurado, um time que não entendia o que estava acontecendo na partida e a União Federiquense, cara, merecia um placar mais elástico, 4, 5 a 1 talvez, porque sinceramente o Grêmio tomou um banho de bola e eu quero deixar aqui dois ou três sinais que, cara, o Grêmio precisa mudar urgentemente para sair dessa zona de desconforto. O Grêmio sofre, a torcida sofre, a gente não aguenta mais ver o Grêmio há dois anos consecutivos não tendo um presidente competente para mudar, contratar jogadores, se desfazer de alguns atletas que não dão a mínima para o clube. Se a gente precisa falar disso aqui, comentem, se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Cara, eu como um Grêmio está fanático, sinceramente eu estou indignado. Não é normal, gurizada, tipo, ano passado a gente caiu, tudo bem? Um ano de 2021 é um ano para esquecer, um ano que entra para a história, porque é um ano que o Grêmio conhece o terceiro rebaixamento, mais um ano de 2022, que é o ano que a gente vai disputar a Série B, um ano que a gente precisa se reerguer. Cara, o Grêmio continua a mesma coisa do ano passado. O Grêmio manteve 80% do elenco que caiu para a Série B. É inadmissível isso, cara. O Grêmio que, pelo seu presidente, pelo seu vice de futebol, Denis Abraão, que faz uma pré-temporada com um treinador que caiu, um treinador que caiu pela sexta vez na sua carreira para uma Série B, os caras fazem a pré-temporada com o cara, e simplesmente, depois do empate com a juventude, os caras dispensam o Mancini. Gente, eu vou abrir o olho de vocês. Se o Grêmio não correr o Romildo Bozão, se o Grêmio não, se a torcida ou os diretores que estão lá correr o Romildo Bozão Júnior do Grêmio, a gente pode ficar mais de um ano na Série B. A gente corre o risco de invadir o ano de 2023 sabendo que a gente vai disputar uma Série B de novo. Cara, os caras são muito incompetentes. O que era ontem o Grêmio dentro de campo, desorganizado? Por mais que não tinha Ferreira, Benítez, Diego Souza e companhia, cara, o mínimo era para a gente ter ganhado do União Federiquense, com todo o respeito. O Grêmio não tem presidente. O Grêmio não tem um vice de futebol. O Grêmio não tem um conselheiro. O Grêmio não tem um cara que fale à altura de alguns dirigentes do passado. Isso é uma vergonha. Parece que o Grêmio... Cara, o Grêmio parece que para a direção do Grêmio hoje uma Série B é normal, é comum. E isso não é comum para o Grêmio. Não pode ser nem para o Grêmio, nem para os outros times grandes daqui do Brasil. Isso é inadmissível, cara. Inadmissível. E ontem o Denis e Abraão viram para a coletiva e me dizem que o time de ontem foi escalado pelo Mancini, velho. Mancini, nessa hora, deve estar louco com o Denis e Abraão. Louco. Uma piada. Cara, sinceramente, o Roger vai ter grandes dificuldades com esse elenco. E esse elenco aí, cara, sinceramente, o Elias é jogador de internet. Não é tudo isso aí como eu falo. Não é. O Bitelo pode até atirar alguma coisa. Tchurim já era para ter ido embora do Grêmio. Já era para ter ido embora do Grêmio. O Grêmio precisa formar uma base agora para disputar um Brasileirão Série B, para ser contundente, para manter, para fazer uma base para as pipas no ano que vem. O Roger vai ter muitas dificuldades. E já na outra semana a gente tem Copa do Brasil. Mirassol, se eu não me engano, até venceu o Santos para o 3x2. Um adversário difícil, que corre, que tem gana por vencer, como foi ontem a União Federiquense. O Grêmio vai ter grande dificuldade nesse ano de 2022. E na minha opinião, para o Grêmio mudar esse status, gurizada, tem que mudar o presidente, o vice de futebol, tem que tirar o Diego Serri. Esses caras têm que ser extintos do Grêmio. Esses caras têm que sair do Grêmio o mais rápido possível. Isso é um fiasco. Deixem o comentário de vocês o que vocês acham. Eu, para mim, tenho que correr, se possível, apar o Romil do Bolzelar da Arena. Comentem, se inscrevam no canal. Deixem o comentário de vocês. Quero saber a opinião que vocês estão pensando agora, principalmente sobre a partida de ontem. Mas também vocês têm que pensar muito sobre a nossa presidência. Beleza, Nação Tricolor? Tamo junto. 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 Tamo junto.